Música Jepang se dá o que se didata atua saibê, húsi nuclear Fukushima Secretário-sefi Gabinete Jepang, Hirokazu Matsuno Hatete, Jepang se dá o que se didata fixo Hodyhahu, a saibê radioativo, húsi nuclear Fukushima, iha nebe, reta nge estrago, sussi tsunami, iha oceano Antes nem a metodo kata, momento atua saibê nebe halou o sistema processo líquido avançado Se reen é tempo primavera ca verão tina indenê nyan Momento específico ba saibê ne determina ona húsi gabinete sirahoto Baseaba estatuto esforço atua confirma segurança húsi bê nyan No atua controla estrago ba reputação Mabeto agora se dá o que decide específico sirakona badata no processo libertação nyan Jornal japonês Asahi Simbong informa iha segunda ne kata Proceso ha saibê ne belehahu iho fula na gosto nero han Libertação bê ne se acontece Ha foi o primeiro ministro Fumio Kishida Ha soro malu ho presidente estados unidos Zoe Biden No presidente Coreia Sun Ian Sokyol Iha estados unidos semana oin No explica basira o insama bê ne ha saibê ho seguro Regulador nuclear Japão nyan iha fulankotuk Fua aprovação ba operador fábrica Tokyo Electric Power Ha tu ha hu ha saibê ne be Japão no agência internacional Energia Atómica Hateten Seguro Mai be na saun sirene bebesi Tau kata bele contamina baihan ta sinyan Tau kata beijo Tau kata besta Tau kata Tau card